Tudo começou em 1907, quando surgiram os primeiros trilhos da Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro, ligando o povoado à capital do estado. Acontecimento que marcou época, trazendo consigo expressivo surto de progresso, principalmente para o comércio local. Com isso, nos arredores próximos à estação, surgiu uma pequena feirinha, localizada embaixo de um pé de caju. Essa feirinha servia como ponto de encontro entre viajantes e garimpeiros que vinham em busca de merendas e alimentos típicos da região. Em 1914, sete anos depois, o povoado de cajueiro, a origem desse nome, dá-se devido ao pé de caju existente no centro, próximo à estação ferroviária, apresentava apenas 20 casas, formando uma comunidade. Um dos entrevistados da pesquisa, ressalta que atraídas pela fertilidade de suas terras, foram ali se fixando várias famílias, concorrendo com o seu trabalho para o progresso e consequente evolução da localidade. Em 1937, o distrito de cajueiro passou ao domínio do município de Esplanada, sendo seu nome em virtude do decreto estadual de número 12.978, de 1º de junho de 1944, mudando para Cajutiba. Em 28 de novembro de 1952, pela Lei Estadual de número 505, foi criado o município de Acasutiba, constituído de distrito único, com sede na vila do mesmo nome e desmembrado do município de Esplanada. Nessa época, a atividade econômica era a produção agrícola, fruticultura, indústria, além de rebanho. Na agricultura, figurava em primeiro lugar o feijão com 1.200 milhares de cruzeiros, seguindo-se a produção de fava, milho, mandioca e amendoim. A fruticultura também tinha grande influência econômica para o município, através da produção de laranja e coco, que atingia 125 milhares de cruzeiros, seguindo-se a produção de limão, com 200 milhares de cruzeiros e de banana, com 45 milhares de cruzeiros. A produção industrial, em 1995, atingiu a cifra de 2,35 milhares de cruzeiros, destacando-se a produção de farinha de mandioca, com mil milhares de cruzeiros, seguindo-se produtos alimentares, água ardente, cerâmica, como telhas e tijolos. O rebanho pecuário era representado estimativamente pelos seguintes números. Bovinos, 5 mil. Equinos, 2 mil. Assínimos, 3 mil. Muares, 500. Suínos, 2 mil. Ovinos, 2 mil e 500. E caprínios, 1.500. E caprínios, 2 mil. E caprínios, 2 mil.